Você que, assim como nós, é fã de caranguejo vai adorar saber algumas curiosidades que separamos sobre ele. Preparados para aprender? Primeiro, os caranguejos são animais crustáceos e podem ser encontrados em todos os oceanos do mundo. Segundo, os caranguejos têm exoesqueleto, que é uma camada externa dura que cresce com o caranguejo para que ele possa se desenvolver. Terceiro, os caranguejos têm cinco pares de patas, sendo que o par frontal é mais curto do que os outros. Quarto, os caranguejos usam sua força para cavar buracos e esconder-se do predador. Quinto, a maioria dos caranguejos é noturna e passa a maior parte do tempo escondida durante o dia. Sexto, os caranguejos têm um ótimo senso de memória e podem lembrar de seu caminho para casa mesmo após serem removidos por muito tempo. Sétimo, os caranguejos têm garras poderosas que são usadas para lutar uns contra os outros e para se defenderem dos predadores. Oitavo, os caranguejos são mestres na arte de se camuflar e se esconderem na natureza. Nono, os caranguejos têm estômago no seu esqueleto externo que ajuda a digerir as partículas de alimento. Décimo, os caranguejos são muito sensíveis ao meio ambiente e seu número tem diminuído significativamente devido à poluição causada pelo homem. Gostou? Curta e compartilhe!